Garçom, sirva aqui mais uma dose Hoje eu quero afogar minha paixão Aquela dama que passou toda de branco Já foi a dona do meu pobre coração Resolveu a se casar com outro Trocando meu amor pelo dinheiro Só me resta apenas uma lembrança Que dos seus beijos eu fui o primeiro herdeiro Tenho pena de quem vai casar com ela Peço a Deus pra ser feliz até o fim Ela jurou de me amar eternamente Com certeza vai casar pensando em mim Garçom, sirva aqui mais uma dose Hoje eu quero afogar minha paixão Aquela dama que passou toda de branco Já foi a dona do meu coração Resolveu a se casar com outro Trocando meu amor pelo dinheiro Só me resta apenas uma lembrança Que dos seus beijos eu fui o primeiro herdeiro Tenho pena de quem vai casar com ela Peço a Deus pra ser feliz até o fim Ela jurou de me amar eternamente Com certeza vai casar pensando em mim Com certeza vai casar pensando em mim Que dos seus beijos eu fui o primeiro herdeiro Que dos seus beijos eu fui o primeiro herdeiro E aí